Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo um dia comigo Sim gente, então se você já gostou desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like Se inscreveu no canal aqui embaixo Ative o sininho das notícias para você não perder nenhum vídeo Porque está saindo vídeo todos os dias aqui no canal, às 5 horas Então ativa o sininho para você não perder nenhum E chega de enrolação E se você quer assistir, fica amigo! Bom gente, agora são 10 horas E eu vou fazer algumas lições Que inclusive, ó, já tem várias Já é bastante, né? E eu vou fazer, mas eu não vou mostrar para vocês Porque eu já postei um vídeo Ou não sei se já saiu aqui no canal Mas é minha rotina de estudo Se não saiu, ativa o sininho para quando sair você não perder E se já saiu, corre lá assistir Beleza? Mas agora eu vou fazer E daqui a pouco eu falo com vocês Bom gente, acabei as minhas lições finalmente Mas agora eu vou assistir O episódio de ontem de Poliana Porque eu não assisti É... Porque para quem não sabe Eu gosto muito de Poliana Minhas habilidades a gente assiste muito E... É, agora eu vou assistir Porque ontem eu não assisti E é isso, gente Vamos lá ligar no meu celular Vou assistir pelo celular mesmo Que eu vou poder ficar na minha cama Então vamos lá Vou pôr aqui, eu já vou Gente, vamos lá, né Ligar aqui O YouTube, ó Já deixei aqui programadinho E gente, me digam Vocês estavam com saudade de vlogs aqui no canal, gente? Estava com saudade de fazer vlog E etc Agora eu vou voltar com esses... Meu Deus, gente Embola tudo aqui Ah, socorro Enfim É, vou voltar com esses vlogs Porque eu gosto muito Tipo, o meu canal é disso, né É... O nome já diz E... É isso Agora eu vou assistir aqui Poliana Tá no Anu Enfim É, gente Ó, começou Mas eu vou pular o Anu O... A entrada, né Porque é meio chatinho Enfim É... Vou assistir aqui E eu já volto Gente, eu terminei de assistir Poliana Sério, relevem se meu cabelo estiver bagunçado, tá? Porque eu estava aqui jogada na minha cama Enfim É... E em sério Esse episódio foi muito legal Gente, eu quero muito assistir o episódio de hoje Meu Deus, eu tô muito... Tô muito... Tô muito ansiosa Chega, Luana Você tá doidão Doidão Endoidado Não Enfim, gente Agora eu vou Aqui Ficar mexendo Meu celularzinho E é isso Já dá o like nesse vídeo Se você tá gostando Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza? Agora eu vou fazer... Vou mexer no celular E depois eu volto pra falar com vocês Bye! Vim mostrar pra vocês a realidade de uma youtuber Sem gente Não é fácil não Não é fácil Não é fácil não Olha aqui, gente Editando vídeo pra vocês Agora eu vou colocar mais um vídeo aqui E provavelmente esse vídeo já vai ter saído no canal Na verdade Já vai ter saído sim Que eu vou postar ele hoje E é isso Olha só, galera Spoiler de vídeo Esse vídeo já vai ter saído Mas é um spoiler Se você ainda não assistiu Corre lá assistir Tô assistindo agora pra Postar, né? Já vou salvar Postar e Deixar programado pra 5 horas Tá no ar pra vocês Então Todo dia Vídeo Às 5 horas Tá bom? Então agora é isso Eita que Luaninha aqui Esqueceu de gravar pra vocês Gente Meu Deus Eu sou muita voada mesmo Gente Depois daquilo Eu não lembro onde eu tinha parado Acho que eu falei Lá sompoliana e etc Enfim Depois disso Eu fui almoçar Eu almocei Estrogonofe Batata, palha e arroz Tava muito, muito, muito bom E agora Já são 12h20 E olha só Estou na minha aula de Matemática Uhul E agora eu estou esperando E daqui a pouco Eu vou finalizar o vídeo Então aguarde Gente Eu esqueci completamente De vir falar aqui com vocês Mas ó Acabei de soltar o vídeo Acabei não, né? Já faz 17 minutos Que eu Que eu postei Bom Vamos lá curtir Esse vídeo Que é o vídeo Que eu tinha falado pra vocês Lembra que eu estava editando Enfim Tá aqui ó Já no canal Gente Olha só Que bonitinho Fofinho E ó Apresentando meus amigos Para queiram gravar comigo Parte 2 Esse é o final Então corre Pra você não perder nenhum E aqui ó Gente Esse vídeo aqui Enfim Todos são Né gente Agora eu vou finalizar o vídeo Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E deixe seu joinha E quando for inscrever Não esquece de ativar o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Porque está saindo vídeo Todos os dias Às 5 horas da tarde Então ativa o sininho Pra você não perder nenhum Beleza? Então Esse foi o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau